Atenção pessoal. Atenção pessoal, vamos fazer a abertura do programa. Em nome de Isis, Osiris e Horus, esses são egípcios sagrados. Em nome de Brahmávichu e Shiva, esses são indianos, hindus sagrados. Em nome de Keterho, Kribinah, isso é Kabbalah, Kabbalah hebraica sagrada. Então você agora vai fazer OM, faz assim com as mãos, né? Coloca os dedinhos, OM, porque esse programa é sagrado, né? É o momento sagrado de nós fazermos esse programa para fazer você, a sua elevação espiritual. Para você conseguir tudo o que você quer, né? Será que colou? Então vamos fazer a abertura do jeito que eu sei fazer, vamos lá. Em nome de Isis, Osiris e Horus, em nome de Brahmávichu e Shiva, em nome de Keterho, Keterho, em nome do Pai, da Mãe e da Pomba do Espírito Santo que gerou. Sete praja pátria, sete joãs, espíritos que estão em frente ao trono da presença. Micael, Gabriel, Samael, Cassiel, Enael, Rafael e Saquiel. Damos início a mais um programa da Oros e Gom. Maia! É isso aí, gente! Olha, pessoal, hoje ele é 24 de janeiro, 23 de quinta-feira, véspera do feriadão, hein? 24 de janeiro, 24 se liga ao número 6, né? Fazemos a redução teosófica, porque na teosofia, tudo que passa de 22, que são 22 arcanos, tudo vira, você faz a redução, ou seja, 2 mais 4, dá 6. Então, passou de 22, você faz a redução. E 6 está ligado ao arcano dos amantes, dos enamorados, né? Então, é o momento de você tomar uma decisão, é o momento de você decidir, né? Então, esse arcano 6 está vibrando, inclusive, no ano 2013. Então, em 2013, se você fizer a redução teosófica, 2 mais 1 mais 3 também vai dar 6. Então, é o momento de você tomar essa decisão. Se você toma a pílula para você ficar dormindo, ficar na maia, né? Ou se você toma a pílula para você acordar. A nossa proposta é que você acorde, para você fazer esse coincidente, para você fazer essa vivência, para você atingir o seu potencial interior, que é o despertar quântico do seu gigante. Essa é a proposta nossa da Horus Vigo Maias, né? Mas vamos aqui fazer com que você entre nessa sintonia, né? Se você assistiu o filme Matrix, eles falam assim, eles são todos e não são ninguém. Você é um escravo, né? Como todo mundo. Você nasceu num cativeiro e nem sabe disso. Nasceu numa prisão que não consegue sentir nem tocar. É uma prisão para a sua mente. Infelizmente, é impossível dizer o que é Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Então, você sabe o que é ela. É o mundo colocado dentro dos seus olhos para que você não veja a verdade. Esse curso que nós estamos agora, para iniciar dia sábado agora, né? Dia 26, né? Depois do feriado. É o curso que vai fazer com que você saia da Matrix, você entenda qual que é esse jogo aqui da Terra, né? O jogo da luz, da sombra. Então, cedo ou tarde, você vai perceber, como eu, né? Que há uma grande diferença, né? Há uma diferença entre você conhecer o caminho e percorrer o caminho. Só você, né? Só posso te mostrar a porta. Porque você vai ter que atravessar essa porta através do curso, através de sábado agora, né? Então, 2013 dá exatamente esses seis. Onde é apresentada para você as duas pílulas, né? A pílula vermelha e azul. A pílula azul, se você tomar ela, né? Você vai continuar na história. A história vai acabar e você vai acordar na sua cama, acreditando naquilo que você quiser acreditar. Se você tomar a pílula vermelha, vai ficar no País das Maravilhas. E eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. Eu estou parafraseando aqui o nosso querido Morfeu, do filme Matrix, né? Então, a proposta do curso, né? Desperte o seu gigante interior. É exatamente isso. Para você realmente fazer acordar para a vida, né? Então, eu estava brincando aqui no começo do programa, né? Porque não adianta só você ficar nessa zen, é sagrada, não sei o quê. Gente, estamos aqui vivendo um mundo de matéria, né? Então, você precisa de ter matéria. Você precisa de fazer alguma coisa aqui para você realmente dar o sustentáculo, né? Para você poder estar avançando no seu espiritual. Então, esse é o nosso método, né? O método da Horus Ingo Maias. Mas vamos começar o programa fazendo o nosso decreto daquele jeito que eu gosto. Eu sou um, eu sou trindade, eu sou manifestação. Eu sou a força, eu sou a essência, eu sou magnetização. Porque eu sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente e vivo positivamente. Tenho passo um sucesso, tenho tudo o que eu peço. Porque eu acredito firmemente no poder da minha mente, pois é Deus o meu subconsciente, né? Então, veio uma carta aqui, né? Para a gente fazer a doação da placa indiana, né? Então, se você tem problema de financeiro, né? E problema de dor, doença, manda uma caixa para a caixa postal. Uma carta para a caixa postal. 343-713-3330-970 em Datuba. E nós fazemos a doação da placa para você, né? Então, aqui, quem está ganhando a placa indiana hoje é a Marília Gonzaga Pereira, né? De Porto Feliz. Olha só. Ela escreveu assim. Olha o tamanho da cartinha dela, né? Curtinho, tá vendo? Meu marido tem culote e gastrite. Gostaria de ganhar a placa indiana e eu tenho dor de cabeça. Peço que não esqueça de mim, de ler minha carta. Gostaria de ganhar a placa indiana. Então, assinado Marília. Tá vendo? Ó, uma pessoa que usa uma mente bética e racional, ela ia falar que você foi curta e grossa, né? Mas, eu vou falar para você. Eu falo para você, Marília, que você foi simples e objetiva, né? Porque eu uso o coração, né? Para entender e buscar saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão sentindo, né? Então, é isso. Então, parabéns, né? Você que não usou até papel, né? Que não usou árvore, que não usou reino vegetal, né? Então, é isso aí. Você foi simples e objetiva, tá? Então, essa acabou de ganhar a plaquinha. Outra pessoa que escreveu aqui é a Irene Gomes de... Vamos ver aqui. Irene Gomes da Silva, tá? Irene Gomes da Silva. Tá aqui, ó. Olá, de volta. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Irene. Moro em... Aqui é a cidade dela, Mauá, tá? Tem 62 anos, aposentada. Não pode comprar plaquinha porque tem problema de coluna, pressão, colesterol, diabetes. Enfim, um monte de coisa aqui. Não vou nem ler, né? Mas, vou falar pra você, né? Irene Gomes da Silva, de Mauá, que você também ganhou a plaquinha, né? Então, é isso. É gente do povo, né? Nós somos aqui do povo, né? Então, vamos lá. Esse aqui é... Deixa eu ver quem que é. O senhor Edvaldo Gantelli. Tá lá, tá lá. Vamos ver. Estou lhe mandando uma carta para... Ah, esse aqui tá agradecendo, né? Olha lá. É a senhora G... Vamos ver aqui. Senhora Geo Nari Burkakova, né? Geo Nari Burkakova. Agradecendo a plaquinha que ela ganhou. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Geo? De você me dar a... De você me dar a condição, né? De eu poder ajudar, né? Então, realmente, a gente fica muito feliz de poder ajudar, né? Então, é isso. Que nem São Francisco falava, né? É melhor você ajudar do que ser ajudado, né? Então, se eu tô tendo condições de ajudar, vamos ajudar, né? Então, vamos lá. Quem que é outra pessoa? Assiste o seu programa, a horazinha, desde que você começou na rádio. Você é um dos herdeiros do professor Ademar Ramos. E faz jus a esse discipulado. Obrigado, né? Meu querido... Deixa eu ver quem que é aqui. Renato Batista, né? De Avenida Duques de Caxias, de São Paulo. Obrigado, realmente. Eu sou um discípulo da Ademar Ramos mesmo, né? Sou muito fã dele. Gosto muito da Ademar Ramos, né? Fiz muito curso com ele. Aliás, fiz todos os cursos com a Ademar Ramos, né? E ele é do meu estilo, né? Ele é assim. Começou a pegar no pé e cai fora, né? Então, é assim. Ademar Ramos tá lá. Eu tô aqui e continuo falando do Melquisedeque. Fazendo as coisas que a Ademar Ramos fazia também, né? É isso aí. Obrigado, então. Tô mandando pra você também uma plaquinha de presente, tá bom? Então, as plaquinhas estão aí. Mas, nós temos que falar pra vocês da promoção da Plaquediana, gente, né? Porque é a Plaquediana que paga o nosso programa. Então, eu tava conversando com a minha amiga Cléo hoje, né? Ela falou assim. Pessoal, liga na rádio. Eu acho que vocês são funcionários da rádio, né? Por que você mandou fulano embora? É tão legal, né? Eles falam assim, né? Nós não somos funcionários da rádio. Nós somos autônomo, gente. E nós pagamos pra fazer o programa, né? E não é barato não, gente. Por isso, né? Que eu falei no começo do programa que nós temos aqui, né? Que honrar aqui a matéria onde nós estamos, né? E pra isso precisamos de dinheiro. E realmente precisamos fazer as vendas pra que tudo continue. Pra poder ter condição de pagar a rádio. Poder pagar os espaços pra dar os cursos, né? Infelizmente, estamos no mundo material. Não estamos ainda no mundo espiritual. Então, precisamos aí das vendas, tá? Então, gente, a placa indiana, né? Ela traz... Se fosse ainda um produto porcaria, né, gente? Eu ia ter vergonha de vir aqui na rádio e falar da placa pra vocês. Mas é um produto fantástico, ó. É um produto, assim, excelente. Não tem o que falar da placa indiana, né? A placa indiana, assim, é um presente de Deus pra humanidade, né? Então, em cima de todas as críticas que nós recebemos, né? Vou falar pra você que eu fico feliz, não. Eu fico chateado também, né? Eu também sou de carne e osso, né? Corre sangue aqui dentro, né? Mas o senhor meu, que você tem, é que nunca abandona a gente, né? Lendo sempre, às vezes, um e-mail de crítica, uma mensagem que o pessoal manda, né? Alguma coisa assim. Em seguida, vem um telefonema, né? Uma pessoa. Eu não vou falar o nome aqui, que eu não pedi autorização pra ela. Eu não vou falar o nome, né? Ela falou, olha, Edvaldo, eu tava... Comprou as placas, né? Graças a Deus, obrigado, viu? Você vai saber de quem eu tô falando, né? Ela falou assim, olha, Edvaldo, eu tava pedindo a Deus pra me mostrar um caminho. Porque eu já corri tanto lugar, já passei por tantos espaços, né? E não me encontrei. E eu tava, assim, fervorosamente pedindo pra Deus, né? E me dar um caminho pra mim que ligasse alguém, né? Que ligasse alguém pra gente fazer esse processo, né? Do religário, né? E aí, como se fosse uma voz, falou assim pra mim, liga na Rádio Mundial. Eu liguei e você tava falando, né? E eu me identifiquei muito com você. É isso aí. Então, gente, pra quem acha que a placa indiana, a mesa psicotônica e as outras coisas é só pra gerar dinheiro ou só pra fazer isso, fazer aquilo, né? Isso aqui tudo é dispositivo de fazer egrégora se juntar, de fazer a junção de moda, né? Então, todos vocês que têm, assim, a simpatia com a gente, têm afinidade com a gente, né? E frequentam nossos cursos, compram as placas, tá sempre aí junto com a gente nos espaços. É porque vocês fazem parte dessa moda, né? Então, nós estamos fazendo um resgate de hierarquia, né? Então, esse realmente é o objetivo, é a meta final da placa indiana, da mesa psicotônica de olhos, né? Mas, o objetivo nosso é vender, porque senão a gente não consegue tocar nosso pano pra frente. Realmente é isso, né? Mas, eu tava falando pra vocês, a promoção é ótima aqui da placa, tá? Vamos abrir o telefone pro pessoal ligar, pra fazer pergunta da placa, contar as coisas da placa, né? Então, você não vai ligar e falar, eu tô com dor aqui, dor lá, porque no final do programa a gente vai mandar energia, né? Pra tirar a sua dor, né? Mas a promoção, eu tava falando pra vocês, é dessas pedras, né? Que Deus, ele tá aqui no reino mineral, né? No curso de sábado, nós vamos falar sobre isso, que Deus tá no reino mineral, né? Mostrando pra você que você tem Deus dentro de você, através do osso, da unha, dos dentes, né? Então, a placa recebe, você recebe esses minerais aqui, né? Você recebe todos esses minerais com o conjunto da placa por apenas 10 parcelas e 15 reais. Então, liga o prefixo 11-967-37-3009, né? Enquanto o nosso amigo Adilson coloca a propaganda da placa, né? E voltamos já rapidamente falando pra vocês mais assuntos aqui de conhecimento. É isso aí, estamos de volta agora pra falar pra vocês desse curso que vai ser sábado agora, O Despertar Quântico do Gigante Interior, né? O seu futuro está em suas mãos, pessoal. Por quê? Porque vocês têm força pra descobrir e vocês têm que saber como que é o processo. Nós temos três forças que são humanas, que é o querer, o pensar e o sentir, né? Você tem que saber onde estão essas forças, você tem que saber desenrolar essas forças, né? O pensar está no nosso hemisfério cerebral esquerdo, enquanto que o sentir está no hemisfério cerebral direito. E o querer é propriedade do eu superior, que é o eu quântico, que é o seu gigante interior. Se você começar a trabalhar essa força, isso vai se aumentando, né? Aumentando os níveis de consciência. Por exemplo, né? Se você está entrando na iniciação, você vai trabalhar as três forças humanas, que é o querer, o pensar e o sentir. Se você é o iniciado, você vira um eu discípulo, né? Aí você passa de três forças humanas pra três forças superiores, que é a força da vontade, da mente e da emoção. Então, o querer vira a vontade, o pensar vira a mente e o sentir vira a emoção. Aí se você continua na iniciação, fazendo ativação das suas mecapas, fazendo os exercícios, você vai fazer com que de eu discípulo você vire o eu mestre, né? Então, era de aquário é a era do mestre aqui na Terra. Então, não é mais mestre externo, né? Não é mais da adoração, da veneração, né? Isso já passou, né? Então, o momento de você ficar só naquela habilitação, não sei o quê, né? Aquela coisa, isso aí não vai encher barriga, isso aí não vai pagar a sua conta de água e de luz no final do mês, não vai pôr arroz e feijão com sua mesa, né? Você tem que ter todo esse conhecimento baseado pra você desenvolver tanto materialmente como espiritualmente. Então, esse é o nosso processo, esse é o nosso método, né? Aí você tem o discípulo, você vira eu mestre. Então, do querer vira vontade e vontade vai virar atimã, né? Aí do pensar vai virar mente e da mente vai virar mano superior. E daí do sentir vai virar emoção e da emoção vai virar intuição. Aí você se torna um mestre na Terra, né? Então, a consciência do mestre, né? São as três forças superiores. Então, é a consciência de uma pessoa que tem criatividade durante 24 horas, tem inspiração durante 24 horas e tem genialidade durante 24 horas. Então, essa é a proposta do nosso curso de sábado agora, de fazer você chegar no seu mental abstrato, no mental verdadeiro, né? No mental quântico que o próprio Maitreya, né? Está disponibilizando pra nós aqui na Terra, né? O curso vai ensinar pra você sobre a esfinge, né? Você vai ver, por isso que a gente fala, tem aquela música que fala cada um no seu quadrado, né? Então, você vai ver o segredo da pirâmide, que é a esfinge e a pirâmide, né? Então, a pirâmide, ela é um quadrado com três, né? Uma forma triangular em cima, né? Então, isso mostra que você tem que estar no seu quadrado, né? Que é a própria Terra. Então, você é formado de mineral, vegetal, animal e ominal, né? Então, são os quatro lados do quadrado. Você também tem o fogo, a terra, a água e o ar, né? Dentro de você, que também é o quaternado, né? Então, tudo isso vai trabalhar em você, né? A hierarquia dos divas, dos parexatas, dos agrinsvatas e dos assuras. Aí você tem que vencer a esfinge, porque cada um dessa ponta também tem um animal, né? Tem o touro, tem a emoção, tem a águia, né? E tem o homem. Então, esse é um dos mistérios da esfinge, mas que no curso eu vou adentrar mais dentro disso tudo pra você. Você vai ver. Então, se você não dominar a esfinge, meu querido, minha querida, você vai estar roubado, você vai estar roubada, né? Porque, de repente, você bate aquela emoção, você desencadeia uma emoção negativa, você faz uma besteira aí por capacidade de matar uma pessoa, né? Aí você vai pra dentro do xerindro, pra dentro da cadeia, aí você vai ficar vendo a esfinge lá sentada dando risada de você, né? Você vai ficar lá 5, 10, 20, sei lá, 15 anos dentro de uma cadeia. Então, é isso. Porque daqui pra frente vai vir muito ataque, né? Você tem que ter todo um processo pra saber o que é a esfinge, tem que saber como você vai fazer pra dominar essa esfinge. É isso que nós vamos ensinar pra vocês, através da parte do triângulo, né? Que é exatamente a Gupta Vidya, né? Então, os avataras, os budas, os madus, eles trazem todo esse conhecimento aqui pra Terra. Então, Cristo Maitreya já tá aí, como Mário Augusto e Maria Augusta, já trouxe toda essa parte das sete tônicas, né? Que é a arte, política, ciência, literatura, religião, medicina e teologia, né? Então, ele traz toda essa tônica e você tem que saber acessar essa tônica pra você escapar, né? E vencer a esfinge. Então, você vai ver que coisa bacana que é esse trabalho de vencer a esfinge, né? Você tem que saber como que funciona isso aí, né? Por quê? Porque Buda, né? Ele meritou o jejum debaixo da figueira sete dias e sete noites. E ele despertou, né? A sua intuição e o seu mental abstrato. Aí, chegou no sétimo senhor, que é o Cristo, né? Aí, Cristo, mesma coisa. Quarenta dias no deserto, né? Meditou, jejou, também passou por tentação, como todos nós passamos, né? E aí, também fez com que emanasse dele o Buda Taijase, né? E também o Manas Taijase, que é o amor universal, né? E a mente universal. E aí, ele chegou no Gupta Vidya. Então, o Gupta Vidya é toda a consciência crítica, né? Toda a sabedoria universal, aqui, quântica, aqui no reino da Terra, né? Aqui na terceira dimensão, né? É isso que o curso vai fazer com que você atinja esse dental quântico, desperte esse gigante quântico dentro de você, né? Através desse processo de vencer a esfinge, né? E acessar toda essa daqui. Mas tem uma pessoa na linha, vamos atender. Alô, boa tarde? Alô, boa tarde. Quem fala? Yara. Yara? Isso. Oi, Yara, tudo bom? Tudo bem. Você conhece já a placa indiana? Então, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Oh, que legal. Você quer... Eu me interessei muito pelo assunto. Ah, você quer fazer alguma pergunta? Então, na verdade, assim, eu estou passando por um processo, não sei se é sobrecarregado, assim, de preocupação. Certo. Então, eu estou me sentindo muito angustiada, né? E eu queria, assim, uma solução para isso. É. Eu estou à procura mesmo de um caminho. O que você falou no início do programa aí tem que fazer comigo, né? Isso. Eu estou à procura mesmo de um caminho. Tá. Você ouve pelo rádio? Desliga o telefone, então? Tá, tá ok. Tá joia. Então, eu vou falar para você, para a Yara, né? Então, isso que a Yara está sentindo, essa angústia, essa coisa, essa falta de motivação, né? Ainda não chegou, em 30 segundinhos já entra no processo aí, né? Então, eu vou responder rapidamente para a Yara, né? É o que, assim, 7 bilhões de seres humanos estão vivendo nesse momento, né? Foi despejado no mundo astral, assim, muitas larvas, né? Muitos, assim, obsessores que estão atacando todo mundo, né? E isso tudo se transforma na estige que você tem que vencer. Então, se você não entrar no processo da iniciação, buscar a sua luz interior, buscar desenvolver o seu mental quântico, despertar o seu gigante interior, né? Através desses processos, nós disponibilizamos a placa de Yara na mesa psicotrônica de óculos, né? E as iniciações para ajudar vocês nesse processo, né? Ou seja, fazer com que vocês vençam essa emoção negativa, esses pensamentos negativos, né? Aí, você vencendo isso, você sai do quadrado e vai para o triângulo, que é a parte superior da pirâmide, onde você vai desenvolver o seu mental abstrato, né? A sua intuição budi, né? Que é o seu sexto estado de consciência e o seu sétimo estado de consciência, que é o estado crítico. Então, esse processo é um processo que nós, que nem é lento para a maioria das pessoas, né? Mas é um processo acelerado e rápido para quem entra nessa iniciação. Então, Yara, se você quiser, né? Ir até sábado agora na Angelita da Requena, que é a rua Pedro Rezende 55. É duas quadras do metrô da Tatuapé. Estaremos sábado lá, você vai entender como funciona todo esse processo, né? De realmente vencer essas mazelas, essas sombras, para realmente se iluminar, encontrar todo o propósito universal dentro de você, tá bom? Ora, vamos então para mandar essa energia rapidamente, que está chegando o final do programa. Vamos lá. Eu peço a Sakura se manifestando fisicamente. Eu sou o poder dessa cura manifestada no plano físico agora. Eu sou o poder dessa energia manifestada num lago. A calma do lago. Essa energia se manifesta para você. A sua cura agora. Peço e comando que esse apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Runa Bicu brilha no céu como relâmpago. Receba as ondas de Runa Bicu. Ondas de amor, ondas de luz, ondas de alegria, ondas de paz, ondas de cura, ondas de solução. Runa Bicu é a fonte de todo o universo, de todo o conhecimento, de todo o potencial de luz. Ativando agora a antena de cristal, super esfera poderosa, até Arthros, Playz, Órion, acelerando 999 mil vezes a versidade de luz e deus, expandindo a sua mercabá por pulsação, tripla conexão de luz, terra a deus, super padrão de onda poderosa de deus, super padrão de onda poderosa de deus. Tchau, tchau pessoal. Até amanhã às 5 da tarde, sábado 1h30 e domingo às 8 da manhã. Placaindiana.com.br Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho